bom olá pessoal bem-vindos do robinson de manada deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar com a saga da segunda semana do Valheim e hoje vou ensinar vocês a matar o terceiro boss, deixa o like no vídeo gente o seguinte, o terceiro boss é um pouquinho chato mas eu fiz uma estratégia, se vocês não gostar, quem assiste Warframe sabe que temos essa estratégia seguinte, o que você vai precisar gente, você vai ter que fazer isso aqui ó, essas flechas aqui ó tá, flecha de gelo tá, você tem que ter o arco do caçador tá, até daria você fazer com uma coisa menorzinha, mas assim, você vai gastar muita flecha tá, eu testei com flecha de fogo lá, testei com flecha de obsidiano, umas coisinhas lá, flecha de ferro, de sílex tá, se você usar flechas normal, você vai gastar muita, mas muita, mas sim, não se preocupa, dá pra você fazer uma maneira que, até que as coisinhas mais simples você vai conseguir fazer, opa, deixa eu deixar o bichinho pra comer aqui, meu bichinho tá morrendo de fome deixa eu botar uma linguiça pra ele comer também, tá, deixa bem ativo ali ó, tá vendo aqui ó, deixar o máximo de vida aqui dessa mina tá, seguinte, o que eu vou fazer aqui ó, tá, eu vou ir já da maneira que eu consegui matar ele fácil, tá, eu fiz aqui ó, isso aqui também, isso aqui ó, pra construir a flecha de gelo, você vai lá no gelo aqui ó, nas montanhas, vai aqui na montanha de gelo, certo, eu ensinei aqui ó, na montanha, vai ter um dragãozinho ali, você mata eles e eles dropam isso daqui ó eles vão dropar pra você isso aqui ó, tá, ó lá, glândula de gelo, tá, depois vai fabricar as flechas de gelo, tá bom vamos ver quantos, quantos ele gasta ali, o que gasta, a flecha de gelo foi o mais eficaz vamos ver aqui ó, flecha de gelo, flecha gelada aqui ó, tá, esse obsidina, tá vendo aqui ó, tá, isso aqui você pega também ali, tá, é o minério que vai tá ali no gelo, tá bom, e isso aqui você pega lá, esses dois itens aqui você forma lá nas montanhas, tá, vai minerando aqui, soltei nas montanhas de gelo e aqui vem os do dragãozinho, beleza eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar seis, eu vou levar cem, mas depende um pouco da sua estamina aqui ó, tá vendo, se eu clicar aqui em cima, olha a força do meu arco, tá vendo, tem 55, se você tiver com 20, com 10, porque às vezes você morrer gente, às vezes você morre, você perde 5% de tudo, tá então o jogo, se você ficar morrendo, você vai sendo penalizado, então meu arco tá com 55, se você tiver com um arco menor aqui, pouco uso, você precisa de mais flechas, beleza mas a do gelo é mais eficaz contra ele, vamos lá, vamos pegar, vou levar essas aqui todas, tá, é suficiente, tá, 158 só que o seguinte, pra você invocar o boss, você vai precisar do osso, cadê, deixa eu lembrar, tá aqui em cima, ossinho pra ver esse ossinho aqui ó, vou levar 30, eu trago de volta, tá bom, esse ossinho aqui é o que eu oferei da nossa e você encontra esse aqui só dentro das criptas, tá, e aí pega esse osso e ele vai fazer a oferenda, beleza, o que a gente tem aqui, ah, e o fundamental gente não esquece de fazer isso, tá, você faz a poçãozinha de veneno, leva ela, tá, mas se você não botar protegido, é bom sempre levar, beleza vou levar de jeito, vou tirar do frio, que não vou usar agora tão cedo, tá, e vou levar de veneno lá, show aí vocês vão ver a estatística que eu fiz, bom, tá aqui, gelo, gelo, meu arco tá ali, vou deixar aplicado isso aqui aí vocês vão falar, mas como você vai matar o cara do, do terceiro boss, seguinte, eu fiz uma casa do, aqui, do lado da oferenda, tô vendo aqui, aqui é a oferenda, certo, ó, eu fiz uma casa no pântano, no pântano ó, casa resina 06, vamos lá ver qual que é o meu portal, 6, 6, não sei se vamos ver o 6, dá pra cá 4, 6, aqui ó, aí que vocês vão ver o estrategia, e eu fiz duas estratégias, a primeira foi boa, só que ele destruiu minha casa uma parte, né, aí fala, ah, que? você vai destruir minha casa? não, seguinte, eu aqui, primeiro que você faz, você já põe o veneninho ali, toma, tá, porque pode ter algum bicho lá fora tá, tá, vamos entrar por aqui, seguinte, olha só o que eu fiz, isso aqui, gente, ó, é uma árvore, tá bom, ó, se eu pegar o 5 aqui, ó, ó, essa aqui é uma árvore o que eu fiz? vamos subindo aqui, deixa eu só ligar essa luz aqui, que não dá pra ver nada ali, que tá tudo escuro peraí que vocês vão ver já já, vou ter que fazer uma tocha, deixa eu craftar aqui, vixi maria, até dentro do pântano não tem nada, deixa eu voltar aqui calma, cadê? eu mesmo, minha própria casa, eu preciso de madeira, deixa eu pegar uma madeira aqui, não, eu tô pegando fogo, né, ela tá aqui ó, tem uma tocha aqui 6, pronto, botou uma tocha na mão, o que eu fiz? aí vocês vão achar interessante, pessoal, eu vou ligar todas essas madeiras, cadê as, ok, deixa eu ligar essa aqui, deixa eu deixar tudo aceso aqui, pra poder enxergar as coisas também aqui dentro, né, nossa, eu não consigo e coloquei um negócio aqui, não, vai ficar de peso, tem madeiras, deixa eu pegar mais, até esqueci, mas eu tenho madeira, peraí, calma que vocês vão entender isso aqui, isso não vai tá assim, tá, gente, peraí, deixa eu ligar aqui, vamos ver se tem mais madeira aqui, tem mais madeira aqui também eu fiz aqui, a gente colocou isso aqui, é pra quê, vamos lá você é tão curioso, né, vou colocar o fogo dele de volta aqui seguinte, isso aqui, gente, não existe, tá, tá, quando você estiver andando aqui dentro do pântaro, vai ter essa oferenda aqui do massa óssea, certo beleza, tá aqui ó, só tem isso aqui, só tem essa caveirinha, o que que eu fiz? eu vou lá fora, pra mostrar pra vocês isso aqui, isso aqui, eu fiz uma, ó aqui, uma árvore, tá vendo, ó, tem uma árvore, certo, ó, e eu construí uma casa no pântano, tá, e usei a árvore como referência, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, tá, beleza, tá aqui ó, show deixa eu comer um pouco de mel aqui, deixa eu pôr mais umas, umas carnes deixa eu pegar o 6 aqui, tá, o 7 pra comer, beleza, vamos lá, hum, vamos lá fora deixa eu ligar toda a lamparina aqui, porque assim eu fico trabalhando todas as coisas pô, eu acabei que ver resina? rapaz, já tudo bem, vamos lá, o que que eu fiz aqui, ó, ó, tá vendo, tô no pântano, certo eu peguei aquela árvore aqui, deixa eu mostrar pra vocês verem aqui, ó, o que que eu fiz? opa, ó, aqui é uma árvore, ó lá, tá vendo, aqui é uma árvore, eu fiz o que? fiz uma bancada, peguei essa árvore aqui, eu peguei essa árvore aqui, certo? aquela grande ali, fiz uma bancada, eu vim aqui, ó, pra vocês entenderem, ó, melhor eu vim aqui numa árvore dessa, opa, vou segurar o veneno, vou matar você vim aqui, matei os bichinhos, certo, peguei essa árvore, uma árvore assim, não, essa aqui tem, não tem um tronco vai, ó, opa, mata os inimigos aqui, sem ninguém aqui, show, peguei umas vísceres aqui, é bom outras vísceres ali, o que eu fiz? peguei uma árvore assim, grande, como essa aqui, pus uma bancadinha aqui, ó, fiz uma bancada, veio assim, quer ver, deixa eu ver se tem madeira, deixa eu pegar uma madeira aqui qualquer, vai, que eu vou pegar aqui do zero, se tem uma árvore que é uma madeirinha, uma madeirancia, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, vou pegar, vou fazer ali, eu vou entrar na casinha, pegar uma madeira, só pra mostrar o que eu fiz pra vocês, tá tudo molhado, saboado, vamos lá, deixa eu pegar uma madeirinha, eu vim aqui, não, madeira de lei aqui, não, vim com essa madeira aqui, ó, um, certo, vim com madeira essa aqui, o que que eu fiz? pega o jogo que tá gravando, vocês vão gostar desse atingista, né, e eu peguei, peguei na árvore aqui, até um lugar mais seco aqui pra vocês verem, ó, digamos que aqui fosse aquela árvore que eu quisesse construir, isso aqui, eu vim aqui, gente, no pé da árvore aqui, e fiz assim, apertei o seis, opa, uma machadinha aqui, ó, aqui é meu martelo, né, apertei o seis aqui, ó, e eu construí uma bancada, certo, construí uma bancada aqui, ó, depois que eu construí a bancada, eu fiz o que, ó, eu construí isso aqui, ó, 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 vocês vão ver, eu pulei aqui, ó, ó, e eu fiz aqui, eu fiz outro, tá vendo, eu fui fazendo isso, aí, eu fiz um lugar bem alto, tá vendo, ó, fui fazendo, tá vendo, ó, e aí, você pode chamar ele e matar, só que assim, ele, né, ele dá trabalho, então o que eu fiz? eu vim aqui também, certo, a primeira vez que eu construí isso aqui, eu não fiz essa muralha aqui, assim, ó, isso aqui, na verdade, é só levantar terra, tá, gente, você vai pegar pedra e vai fazer uma muralhinha aqui, certo, aí o que acontece? eu ergui o solo aqui, em volta da oferenda, pra ele não passar, porque ele é gordão, ele não passa, ele não pula, pra ele não desistir minha casa, certo, ó, eu vou fazer a oferenda aqui, ó, e vou mostrar pra vocês, vou apertar o três aqui, e vou fazer a oferenda, ó, ó, oferenda de ossos, tá, eu vou vir aqui, vou deixar aqui no seis, ó, e vou colocar o seis, ó, vou apertar, ó, vou apertar o seis pra oferecer o osso, tá, vou oferecer, ele vai vir nascer, vai nascer, aí você corre, corre, vem, corre, ai, 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 ai está dentro da minha casa, pera aí, não era bem isso que eu podia deixar pera aí, vamos lá, nossa óssea, está dentro da minha casa, quer ver? pera aí, vamos lá, vamos subir ele está dentro da minha casa, maldito que companheiros esperto do que ele era, vou pra cá, subir vamos lá, cadê essa desgraça, está ali embaixo, cadê ele? ele está aqui do outro lado, oh shit vamos lá, arco 3 rapaz, ele nasceu ali, vamos meter bala nele ele vai dentro da minha casa, filho de meio de gelo ele está dentro da minha casa, mas não tem jeito ele deve ser no barraco, espero que eu resista, está vendo? tem gelo nele, olha olha só, ele está dentro da minha casa, eu vou ter que arrumar toda a casa depois você é um ingrato bom, vai fazer o que, né? tem que matar essa desgraça jogando veneno na minha casa olha, ainda bem que eu tenho bastante flecha aqui, olha hum, deve estar bagunçando toda a minha casa ali, rapaz olha lá, quebrando tudo vou ficar aqui, ó aqui é meu lugar de estratégia olha isso, está sapecando tudo lá, minha cara, tudo velho você vai pagar caro pela minha obra e o bom que era pra ele ir lá dentro, né? sabe o que eu fiz, BC? acho que eu... a primeira vez funcionou aqui não deu certo, mas ainda bem que a casa está de pedra, viu? não esse maldito aposto que ele fez uma bagunça ali bom, ele parou, já quebrou, tudo que vai quebrar, né? rapaz tem os bichos subindo aqui, ó o bicho é forte, viu? não vai querer enfrentar ele na machadinha que é difícil ah, seu maldito você veio aqui só porque vai pra minha casa eu vou... será que ele pulou ali? não pulou ali não mas vai ser assim mesmo ficou mais fácil de me matar, né? na cabeça 72 de dano você para de quebrar meu barraco esse barraco deu meu trabalho pra construir aqui dentro mas tudo bem, gente a estratégia era ali ele teve que nascer ali dentro eu matei três vezes lá nasceu ali dentro, eu vou gravar o vídeo e nasce aqui fora mas dá pra ver, ó, tá vendo? era pra ter ficado lá mas não, ele falou da... você vai me matar de novo não opa, veneno mas eu tô com ah, aqui, é bolha vou matar primeiro ele vou matar primeiro ele ainda bem que eu tô com função de veneno tem mais um minutinho aqui, mas dá tempo na cabeça dele, ó ficou mais fácil pra matar ele na testa nossa, deve ter feito um estrago ali dentro da minha casa olha lá, morreu deve ter ficado tudo bagunçado ali ele deve... nossa o bicho entrou ali, ó vou matar essas bolhas também tem mais bolha nossa eu nem quero ver o estrago que fizeram na minha casa vamos ver imagina o estrago que fizeram aqui dentro vamos lá vamos lá chutar umas bunda agora aqui olha lá, míssia vai, quebrou minha casa toda não é pra você entrar aqui vamos ver o que tem mais aqui vamos lá sanguessuga bolha opa vou preparar aqui o veneno que eu vou acabar morrendo aqui, ó nossa senhora foi, né bom, vai ter o lootzinho aqui vamos matar essa pilha nasceu errado, né mas tudo bem uma salva de você ai, cacete peraí nossa, ele nossa, o bicho fez um estrago aqui na minha casa, hein quebrou as paredes dança o meu portal também ele quebrou rapaz está ganhando muito peso gente enquanto eu vou corrigir aqui peraí deixa eu ver aqui ele quebrou deixa eu tirar um pouco das pedras rapaz que estrago fez a minha casa enquanto eu vou consertar isso aqui meu deus do céu gente, é o seguinte ó troféu né isso aqui ó, isso é importante ó esse ossinho aqui ó tá você vai conseguir isso aqui pra detectar todo o seu nossa os bicho destruiu minha casa nossa senhora que que eu vou ter que fazer tudo de novo deixa eu apertar vocês aqui ó meu deus do céu vamos ver olha o estrago que fizeram na minha casa vai ser vocês rapaz a desgraça quebrou tudo no meu portal não foi tanto mas olha só vai desmoronar aqui que está saindo ali Cersei meu deus do céu os caras destruíram bom enquanto eu vou arrumar aqui gente não peraí peraí puta que pariu eu vou eu fiquei triste porque as desgraças rebentaram com a minha casa meu vou pegar ah bom que dá pra pegar tudo de volta né enquanto eu vou arrumar mas sim ai meu deus do céu bom a gente matou essa desgraça desses bichos tá nossa senhora eu vou corrigir bom o importante que tem no farm aqui enquanto eu fiquei triste eu preciso entrar na minha casa o trabalho que eu dei pra arrumar isso aqui seguinte você vai ganhar isso aqui tá que isso aqui vai ser importante eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho e aqui é o troféuzinho dele beleza você vai fazer a oferenda ali ai ai mas antes disso deixa eu arrumar minha casa aqui deixa o like no vídeo aí a estratégia funcionou mais e eu não imaginava que ele fosse sair de novo eu fiz a primeira olha quantos recursos tem aqui ah gente deixa o like e eu arrumar aqui a casa meu deus do céu que trabalho que vai dar isso aqui valeu tchau deixa o like no vídeo tchau tchau